e avante meu amigo palmeirense apesar da maré de notícias ruins ultimamente vamos logo saber do nosso giro de hoje? Bora pro vídeo então! A expectativa agora da comissão técnica é que amanhã seja o grande recomeço do time nessa temporada e os treinos que foram realizados durante esses dias fizeram com que acontecessem algumas mudanças importantes no clube e mesmo sem a chegada de reforços por enquanto o Abel está montando mais uma de suas estratégias mirabolantes para garantir o sucesso do Palmeiras novamente e o Rony que estava sendo colocado como ausente por tempo indeterminado por causa de seu tornozelo está treinando normalmente e deve ser confirmado dentre os titulares e apesar de não estarmos passando por dias muito bons com derrotas atrás de outras eu ainda peço para que mantenham sua confiança no Abel pessoal pois ele até aqui está sendo a grande tábua da salvação do Palmeiras em meio a tantos problemas dessa diretoria absurda que temos e estou para dizer sem pestanejar que se não fosse por ele esse ano seria até pior pois ainda assim ele conseguiu conquistar dois títulos no começo do ano com improvisos que até ele se surpreendeu e o momento em que estamos vivendo agora será mais uma aprovação ou tribulação entendam como quiser de que ele é um treinador totalmente diferente dos demais estou acreditando muito nele e será que vocês também comentem abaixo até agora está vendo torcedores tentando entender o porquê de não terem aceitado a proposta do Krasnodar pelo zagueiro Luan e confirmo para todo mundo que esse negócio tinha tudo para ser fechado muito antes dessa janela de transferências mas o que está fazendo o Palmeiras segurar o zagueiro é por causa dessa indefinição que o nosso sistema defensivo está passando com a sondagem e mesmo que até agora não tenha nada certo com a saída do Gustavo Gomes a diretoria não vai arriscar liberar um zagueiro sabendo que logo depois pode perder mais um e muitos podem estar falando mas HP é só contratar substitutos horas bem no papel isso realmente seria uma boa solução mas na realidade não é bem assim que tem funcionado ainda mais com as vendas tipo desmanche sem reposição e estaríamos desfazendo de uma zaga em meio a essas decisões acho que não seja a melhor solução concordam acredite que se não tivesse essa procura forte pelo Gomes o Luan já teria sido vendido faz tempo e quero saber se vocês estavam ainda assim torcendo para essa saída dele como muitos ainda querem então comentem aí até o final dessa semana e início da outra será decidida enfim a chegada de um volante com a diretoria para variar correndo contra o tempo para conseguir agradar ao Racing que está fazendo o famoso jogo duro para conseguir ter um lucro maior pelo Aníbal Moreno e nessa negociação que surpreendeu a todos foi que o Abel fez questão de entrar na parada para firmar um acordo verbal com o jogador e agora com essa conquista dele para cima do volante o que resta é o Palmeiras aumentar mais uns 2 milhões de euros ao menos para fechar esse maldito acordo e se isso se confirmar mesmo com os valores que estão sendo anunciados deveremos pagar mais de 50 milhões de reais em uma contratação que pode dar certo mas ao mesmo tempo pode também dar errado e espero que dessa vez seja um acerto daqueles porque ficar desperdiçando grana é para piorar ainda mais nossas coisas e o que me deixa mais inconformado é que tivemos chances de contratar bons destaques que estavam dando sopa no mercado mas fizeram vista grossa e até hoje não me conformo de ter deixado passar o Matias Rojas e estou falando isso aqui antes mesmo a questão dele ter ido para o arquirrival e quem acompanhou sabe que ele foi oferecido aqui para gente o Barros conta para nós qual foi a dificuldade dentre tantas nessa aí pô e a renovação do Gustavo Gomes até 2026 foi motivo de bastante surpresa para torcida em um dado momento mas isso já estava mais que programado desde o começo do ano e para quem estiver curioso como andam essas negociações com o Alnasser eu quero anunciar a todos que se não fosse pela postura da diretoria o jogador infelizmente já teria chegado ao Oriente Médio para assinar contrato e o que está o segurando aqui ainda é a multa recisória que os árabes não querem pagar e pode haver torcedores chamando o jogador de mercenário mas não vejo dessa forma pois realmente o valor que está sendo colocado nas mãos dele em salários é algo fora do comum ainda mais pela sua idade espero que ele continue pelo menos até o final do ano aqui porque os sheiks não vão desistir enquanto não houver um acerto e pelo visto eles não estão muito acostumados com a palavra não e devem estar totalmente inconformados com a decisão do Palmeiras e que seja mantido assim pois se for para perdê-lo que vem então ao menos um retorno milionário para nós sem essa de choradeira regada a quibes e esfirras árabes viu? Em meio a tanta falta de dinheiro que sinceramente não sei como muitos torcedores ainda seguem preocupados com o porquê de isso estar acontecendo enquanto há clubes gastando grana como água o verdão que faturou o triplo nesses últimos anos erguem um drama enorme e além de certas contratações erradas tudo isso está acontecendo por conta das valorizações que muitos titulares receberam durante esses anos e a torcida nem tem noção mas a cada acordo de renovação com os craques Veiga, Dudu, Rony, Pickers e outros os titulares elevou muita folha salarial do clube e agora tem jogador recebendo o triplo de salário que tinha até uns tempos atrás e por ano o clube passou a gastar mais de 350 milhões de reais em salários tirando luvas e premiações que estão no contrato e olhando pelos títulos que conquistaram não é nenhuma loucura fazer isso mas o problema que situações como essa só complicam o trabalho da diretoria e não pode errar mais em contratações pois o dinheiro que foi reservado para investir foi gasto de maneira totalmente errada e agora fica essa miséria aí mas ainda não entendo como alguns não reclamam do tal fair play financeiro de certos aí né? Subiram todos é? Existe uma expectativa dos bastidores do Palmeiras que até o final do ano apareça uma proposta de uma multinacional para patrocinar o Palmeiras e ainda que não haja muitos detalhes até porque não tem nada de concreto mas existem cogitações de que seja a própria CIMED que hoje está estampando a camisa do time feminino e até mesmo empresas de fora como a Samsung que até uns anos atrás chegou a ser referência no clube na década passada e afirma a todos que se isso de fato vier a acontecer será de extrema importância para o verdão que terá sua marca ainda mais valorizada e a Crefisa pode até continuar no clube mas para isso acontecer vai ter que aumentar o valor do patrocínio e há muitos palmeirenses por aí que estão fazendo comparações dos lucros de outros clubes e garantem que a gente por muito tempo deixou de ter o maior retorno na camisa e quero saber se vocês também acham o mesmo? Eu sinceramente também acho mas comentem aí Outras especulações que estão sendo feitas são de que o Palmeiras está seguindo o mesmo rumo do Atlético Mineiro que não tem dinheiro para mais nada e no final das contas vai ser comprado por investidores virando o SAF e infelizmente cogitações como essa só servem para atrapalhar ainda mais o ambiente do nosso palestra e não tem como negar que em se tratando de contratações estamos deixando a desejar igual esse time do Atlético mas a situação deles é completamente diferente da nossa pois enquanto eles estão no topo como clube brasileiro que mais deve no Brasil chegando até a casa do bilhão o Palmeiras está ao lado do Atlético Paranaense como clube com menos dívida e existem muitas reclamações nossas da diretoria em vários dos aspectos mas não podemos cobrar por algo que está sendo feito em relação a garantia do nosso futuro e as únicas cobranças que faço são nos estilos de contratações mal feitas ou não realizadas pois prefiro mil vezes ainda investir em destaques de países vizinhos do que trazer jogadores vindos da Europa ou até mesmo da MLS que vem para cá com outro empenho diferente do futebol daqui de forma clara e absurda e até tentando deitar o burro na sombra dando água para ele em conta gotas bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão e indepta campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão por assim ficou gravatório Blue oh eu 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 eu